Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, anunciou nessa segunda, na segunda que passou, que a exchange de criptomoedas Poloniex aceitou pagar mais de 10 milhões de dólares em multas para encerrar um processo administrativo da oferta ilegal de valores mobiliários feita entre os anos 2017 e 2019 a investidores americanos. Então o valor será recolhido em juízo e posteriormente repassado às vítimas. E a Poloniex operou, então, em uma plataforma de negociação online que facilitou a compra de ativos, incluindo ativos digitais, que eram contratos de investimento. Olha só que crime! Trabalhou com alguma coisa relacionada a investimento e não pediu a bênção da máfia governamental, então agora tá tendo que pagar multa, tá tendo que quebrar a cara, tá vendo? Você vai fazer alguma coisa, vai ter CNPJ, você vai ter empresa, meu amigo. Não tem muito como fugir, você tem que aí dar o arrego do Estado, o arrego da máfia, velho. É difícil, né? Então foi determinado 8.5 milhões de dólares em uma multa civil e mais uma outra multa que eles inventaram de 1 milhão e meio. Bom, e de acordo com a Cristina Lichman, que é diretora da divisão de crimes cibernéticos da SEC, quando houve a oportunidade da Poloniex procurar os órgãos reguladores para fazer uma oferta dentro das leis dos Estados Unidos, a empresa optou por continuar na ilegalidade, né? Então assim, o Estado deu oportunidades para a empresa, né? O Estado é um órgão tão justo, tão simplório, tão honesto, né? Ó, você teve oportunidade de pagar o seu arrego, mas você não quis pagar. Então, se lascou, agora vai ter que pagar mais ainda. Mas então, devo tirar meu dinheiro da Poloniex? O que? Eu deu nada. Você não faz nada, sério. A empresa vai continuar existindo do meu jeito. O que estava acontecendo era um processo judicial que estava rolando e tudo mais. E não existia uma determinada regulamentação para criptomoedas. Na época não fazia sentido uma empresa solicitar regulamentação para algo que não existia regulamentação na época. E o que aconteceu? A Poloniex não é que ela viu que estava errada. Ela desistiu, cara. Ela estava em um processo que ela não conseguia ganhar, não conseguia ganhar. E ela estava gastando mais com o advogado, mais com o tempo, desgastando a imagem dela. Ela falou o seguinte, mano, vamos pagar o dinheiro aí para essa máfia, para a gente poder continuar existindo, senão a gente não vai vencer eles nunca. E o Estado sempre ganha, porque o Estado é o juiz, o mediador, o júri, é o mesmo que aplica a pena, que determina a lei. Então assim, não tem como você ganhar dos caras. É impossível você ganhar do Estado. A não ser você sendo um Daniel Fraga da vida aí, né, que até eu falei que, ó, não tem como escapar do Estado e tal. Eu falei isso em um vídeo passado, o cara falou, não, mas e o caso do Daniel Fraga, né? Então assim, é a mesma coisa você comparar um atleta olímpico plenamente preparado em suas funções corporais para exercer algo de alta performance com um gordinho, né? Com um gordinho obeso ali que passa o dia inteiro sentado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até mais. Inscreve-se no canal se você ainda não é inscrito. Falou. Até mais. E aí